Obrigado, Alex. Obrigado, Ju. Bom dia a todos. Estou muito feliz e honrado de estar aqui hoje. Quero começar me autodescrevendo. Eu sou um rapaz branco de estatura média, cabelos castanhos lisos, uso óculos, estou vestindo uma camiseta preta que tem caveirinhas escrito é cool ser diferente, uma calça preta e um tênis cinza escuro. Tem um relógio preto no pulso esquerdo e duas pulseiras no pulso direito. O tema que eu escolhi falar hoje é inclusão como estratégia de inovação. E eu conversei com um grupo grande de pessoas para receber inputs e dados para poder construir essa conversa. E quando isso aconteceu, alguns deles me falaram que legal que você vai falar sobre inovação como estratégia de inclusão. Principalmente as inovações tecnológicas que tanto possibilitam a inclusão nas suas mais diversas áreas. E eu falei, não, eu não vou falar sobre isso. Não porque não é importante, pelo contrário. Mas porque não é a minha área de expertise. Eu vou falar sobre inclusão como estratégia de inovação. Existe um trocadilho. E justamente porque podem haver pessoas que tenham essa mesma visão ou... Podem haver pessoas que pensem o mesmo. Eu vou começar essa exposição fazendo uma defesa conceitual do porquê que a inclusão é uma boa estratégia de inovação independente do contexto onde ela seja aplicada. Para começar, acho importante a gente definir o que é inclusão. E se a gente digitar, perdão, inovação no Google e der Enter, o Oxford dicionário vai nos trazer que inovar é a ação ou efeito de inovar. Inovação é isso. É aquilo que é novo. Uma coisa nova. Trocando em miúdos, Inovar é quando você faz algo pela primeira vez. Ou ainda, que você não faz algo pela primeira vez, mas que você faz algo que alguém já fez de forma diferente. Aí sim, o formato é inédito. Então, a gente pode inovar no conteúdo ou na forma. E eu perguntei para esse grupo que eu me referi há pouco sobre quais eram os pré-requisitos. O que deveria acontecer para que a inovação se realize independente do contexto. E a maioria deles me respondeu que para que a inovação aconteça, o emissor e o receptor, ou seja, quem está propondo a inovação e quem está recebendo, sendo impactado por aquela inovação, tem que estar disposto a pensar e agir diferente. Tem que enxergar aquele tema, aquela problemática, através de outras perspectivas. Tem que considerar novas possibilidades. E eu concordo. E quando a gente fala em inclusão e pensa nos benefícios que a inclusão oferece, eu acho que a gente cai nas mesmas três frases. O Pedro, meu filho com síndrome de Down, depois que ele chegou, me ensinou muito a valorizar as diferenças, a enxergar o mundo através de outras perspectivas e a considerar novas e variadas possibilidades. Ora, meus amigos, os benefícios da inclusão são os pré-requisitos. Preparam o terreno para a inovação acontecer. Então, por si só, a gente pode dizer, para começar, que a inclusão é uma baita estratégia para a inovação acontecer. O Alex, quando me convidou, me pediu para eu fazer um conteúdo descomplicado e prático. E é isso que eu vou tentar fazer daqui para frente. Para que cada um de vocês, depois de escutar, poderem avaliar e implementar, se quiserem, a inclusão como estratégia de inovação. Bom, como toda boa mentoria orientada à ação, eu escolhi um framework, uma estrutura, que me deixa bastante confortável, que é o mundo empresarial. Ano que vem, a lei de cotas vai completar 30 anos de existência. Um importante mecanismo que garante algum acesso às pessoas com deficiência ao mercado formal de trabalho. dentre várias regras da lei, uma delas é que as empresas, dependendo do tamanho, em termos de quantidade de empregados, devem reservar de 2% a 5% de vagas para pessoas com deficiência. Porém, ainda que a gente tenha uma boa legislação e muita gente trabalhando há muito tempo para que ela seja implementada, infelizmente, a gente só tem algo como 450 mil pessoas em todo o Brasil empregadas formalmente. Esses dados são os dados do Relatório Anual de Informações Sociais, RAIS de 2018, do Ministério do Trabalho. Esses 450 mil postos formais de trabalho ocupados por pessoas com deficiência representam apenas 1% do total de empregos formais. Estima-se que, para cada uma pessoa com deficiência empregada, existam outras nove com deficiência, sem empregos formais, mas em condições de assumir vagas. Por que será que isso acontece? Ora, isso acontece por uma somatória de motivos, mas eu trouxe, na minha opinião, aquilo que eu acho os três principais. Ainda existe, por parte da sociedade, e no mundo empresarial não é diferente, uma associação inverídica de deficiência com incapacidade. O que leva as empresas a fazerem contratações ou enxergarem a contratação de pessoas com algum tipo de deficiência como um problema. As empresas o fazem muito mais por obrigação de cumprimento de lei do que por convicção. E a gente sabe que não é assim, né? Mas não sou eu, pai de crianças com e crianças sem deficiência, entusiasta e empreendedor social, só que pensa dessa maneira. Eu quero trazer aqui um estudo consagrado feito em 2014 pela maior empresa de consultoria estratégica do mundo, a McKinsey, a pedido do Instituto Alana. O estudo se chama O Valor que os Colaboradores com Síndrome de Down Podem Agregar às Organizações. É um estudo que está disponível no site do Alana e que eu recomendo a todos que deem uma olhadinha. Esse estudo foi feito com as duas maiores empresas que, na época, empregavam pessoas com Síndrome de Down no quadro de colaboradores. A gente está falando da Raia Drogazil e do McDonald's, dois grandes varejistas farmacêuticos e alimentícios respectivamente, que abriram as suas portas para o estudo, fazer entrevistas, pesquisas e relatórios sobre os benefícios. E eu vou trazer aqui esses benefícios de uma forma resumida. Eu vou trazer a conclusão desse estudo para, voltando um pouquinho, evidenciar de que esse mindset, essa mentalidade de que deficiência está relacionada à incapacidade e que é muito mais um problema, uma obrigação do que uma convicção, não deveria estar presente no mundo empresarial nos dias de hoje. Vamos lá. Vamos separar os benefícios apontados pelo estudo sobre três óticas. A primeira delas, das pessoas com deficiência. O estudo mostrou que pessoas com síndrome de Down terem um emprego formal tiveram um aumento de autonomia. E eu não estou falando só da autonomia do ponto de vista de mobilidade, mas também da autonomia financeira. Para a grande maioria delas, foi a primeira vez na vida que elas tiveram um trabalho reconhecido e remunerado. Essas pessoas também reportaram que foram desafiadas. Claro, elas estão trabalhando. E qualquer pessoa trabalhando encontra desafios no seu dia a dia. E, por estarem submetidas a ambientes menos protegidos, entre aspas, do que as suas casas, as pessoas com síndrome de Down nas duas empresas desenvolveram repertórios comportamentais importantes e diferentes daqueles que o teriam feito se não tivessem empregados. Portanto, eu resumo aqui os benefícios mostrados pelo estudo da McKinsey e do Alana sob a ótica das pessoas com deficiência como a possibilidade dessas pessoas serem protagonistas da própria história, assim como qualquer ser humano quer ser. Sob a ótica dos colaboradores sem deficiência, das lojas que trabalharam com as pessoas com síndrome de Down, o estudo mostrou um aumento de empatia, da capacidade desses colaboradores se colocarem no lugar do outro. Mostrou também uma maior capacidade de administrar conflitos, um aumento de tolerância e de estabilidade emocional. vejam que a gente está falando de benefícios no campo socioemocional. Essas pessoas sem deficiência, colaboradores que tiveram como colegas, colaboradores com síndrome de Down, desenvolveram habilidades socioemocionais, as chamadas soft skills, as chamadas soft skills, abrindo um pequeno parênteses, de uma forma bem simples. A gente pode classificar as habilidades de uma pessoa em hard skills, habilidades técnicas, e soft skills, habilidades não técnicas. As hard skills, as habilidades técnicas, são habilidades que no limite você pode se dedicar a aprender, se matricular num curso, se dedicar e aprender. Saber falar inglês, saber programar, saber finanças e assim por diante. Muito importante. As soft skills, as habilidades não técnicas, são aquelas habilidades que você pode até se dedicar a aprendê-las, mas cuja aquisição real só vem com a experiência. com a vivência. E por isso elas são tão caras de ser adquiridas. E é justamente isso que os colaboradores com síndrome de Down, segundo o estudo da McKinsey e do Alana, trouxeram aos seus colegas. Se a gente for olhar há muitos anos, as habilidades de liderança que as empresas buscam, são muito mais as soft skills do que as hard skills. E o mesmo, graças a Deus, tem acontecido no mundo da educação. Por fim, os benefícios mostrados pelo estudo sob a ótica das empresas são uma melhora significativa de clima e ambiente organizacional, colaboradores mais felizes aumentando a saúde desse ambiente, e clientes compradores mais fidelizados. Então, no final das contas, essas empresas, ao empregar pessoas com deficiência, são empresas de maiores resultados qualitativos e quantitativos. muito bem, mas será que essa realidade comprovada por um estudo seríssimo se aplica só a varejistas e só a síndrome de Down? Não. Bom, as empresas mais diversas são empresas mais felizes, mais rentáveis e com maior crescimento. E, de novo, não sou eu quem estou falando. A própria McKinsey fez inúmeros estudos em vários países que mostram que uma cultura diversa é uma cultura de maior resultado. E, portanto, eu venho, eu busco aqui uma segunda definição, dado esse contexto, sobre inovação. Inovação é a busca por protagonismo, por satisfação e por melhores resultados, que foi justamente o que a gente acabou de ver que a inclusão oferece. Então, aqui, uma segunda pausa para comprovar que a inclusão é uma excelente estratégia de inovação. Henri, você está falando de empresas grandes, consagradas, com pessoas contratadas e que inovam ao chamar para o seu corpo de colaboradores pessoas com deficiência. Como é que eu, que trabalho numa empresa, pequena, ou que conhece alguém que trabalha numa empresa, que não é varejista, ou, enfim, eu que tenho uma empresa, como é que eu faço para implementar a inclusão como estratégia de inovação no meu ambiente de trabalho? Pois bem, é isso que eu vou fazer daqui para frente. A ideia é dar um guia, que, obviamente, não contempla todas as possibilidades, mas acho que é um bom começo. Vamos lá. Opa, alguém pode me ajudar? Vamos lá. Então, mentoria orientada à ação a pedido do Alex. Como é que a gente faz para usar a inclusão como estratégia de inovação? Nesse caso, a gente está falando do mundo empresarial. Bom, primeira coisa é contratar pessoas com deficiência. Essa contratação tem que ser feita com cuidado, porque uma coisa é contratar e inserir. Outra coisa, como muitos dos meus colegas que me antecederam já falaram, é contratar e incluir. Então, a contratação tem que ser feita levando em consideração não apenas a capacitação do candidato, do futuro colaborador, mas da equipe que vai recebê-lo. O que envolve, muitas vezes, uma mudança de cultura organizacional, o envolvimento do top management, da alta gestão dessas empresas, e adequações, eventualmente, para garantir a acessibilidade necessária para incluir essas pessoas. Eu recomendo muito que não só a contratação seja feita por empresas ou entidades especializadas, mas que o acompanhamento dessas pessoas ao longo da vida dentro das empresas também seja feita através de metodologias consagradas, como, por exemplo, a do emprego apoiado. É muito importante a gente oferecer equidade para as pessoas com deficiência, ou seja, capacitação e treinamento, da mesma forma que é oferecido para os colaboradores sem deficiência. A mesma coisa se aplica a salários e plano de carreira. Deficiência não é razão para aumento e nem diminuição de salário e nem de tratamento em nenhum ambiente, muito menos no empresarial. Segundo passo, muito importante, para inovar usando a inclusão como estratégia dentro do ambiente empresarial, é transversalizar, fazer com que essa contratação de pessoas com deficiência, que às vezes até já acontece, a gente viu aqui 450 mil pessoas formalmente empregadas, segundo a RAIS de 2018, mas que a gente transversalize, que a gente faça com que essa contratação permeie outros departamentos da mesma empresa. Quais departamentos, Henrique? Todos aqueles que tiverem vagas que se apliquem às necessidades diferenciadas dos candidatos com deficiência. O tema inclusão e diversidade não deveria ser um tema restrito ou de responsabilidade apenas da área de recursos humanos das empresas. deveria ser um assunto transversal. Afinal de contas, todas as áreas, finanças, negócios, operações, logística, TI e assim por diante, buscam inovar, buscam os benefícios já apontados aqui que comprovadamente a inclusão oferece para as empresas. Legal, Henrique. Contratei, transversalizei e agora? Agora, a gente vai falar de representatividade. A gente vai falar da participação das pessoas com deficiência contratadas e das pessoas com deficiência não contratadas, mas que são o público-alvo daquela empresa. A gente está falando aqui, segundo o último censo do IBGE de 2002, de 45, 25%, 24, melhor dizendo, por cento da população brasileira. Quase 45 milhões de brasileiros que em 2010 se declararam ter algum tipo de deficiência, segundo o último censo. A gente está falando da maior minoria existente. São 45 milhões de pessoas que consomem. E eu pergunto para vocês, será que essas pessoas estão sendo escutadas? Será que a opinião, a visão, o lugar de fala delas está sendo considerado pela grande maioria das empresas, na hora delas bolarem as suas soluções, os seus produtos e os seus serviços? Será que uma empresa que vai fazer uma solução global de mobilidade urbana escuta as pessoas com deficiência, ou de reserva de passagens aéreas, ou de hospedagem? Será que as empresas de alimentação, ou de roupas, estão ouvindo essa população? Sistematicamente, não. Claro que a gente tem bons exemplos, mas eu considero casos isolados, perto do todo, do tamanho, desse mundão que a gente vive. E aí a gente entra numa contradição, porque quando a gente pensa numa relação mercantil, são os produtos quem tem que se adequar aos clientes. São os produtos quem devem se satisfazer o seu mercado consumidor. Será que com as pessoas com deficiência está acontecendo isso? Não. Normalmente, justamente pela falta de representatividade e participação na construção das soluções, são as pessoas com deficiência, que são o mercado consumidor que tem que se adequar aos produtos. E não é assim que funciona para todo mundo. E a gente tem que ter a mesma conduta para todas as pessoas. Opa! Legal! Contratei de forma adequada, treinei, ofereci salário igual, transversalizei, fiz a participação, contei com essas pessoas, colaboradores ou não, na construção dos meus produtos e da minha solução, e agora? Agora eu vou comunicar. Agora eu vou fazer um plano de comunicação. Bom, vamos lá. Representatividade importa. O que significa isso? A gente também quer ver pessoas com deficiência que representam a diversidade nessas campanhas publicitárias, que a gente teve um avanço enorme nos últimos anos, eu não estou desfazendo dele, foi incrível, mas a gente quer ver, a partir de agora, pessoas negras com deficiência ou com síndrome de Down participando das mesmas campanhas que já existem. Outra coisa importante é não sazonalizar. A gente vê muitas campanhas, muito legal, mas no dia dos pais, no dia das mães, no dia das crianças. Só que essas empresas comunicam o ano inteiro. Vitrines, tótens, endomarketing, comunicação interna. A gente quer ver a inclusão com representatividade também nesse plano de comunicação. E, por fim, se a gente parar para avaliar a maioria das campanhas com pessoas com deficiência, normalmente elas não focam nos produtos, elas focam nas pessoas, no bebezinho com síndrome de Down, abraçando o pai ou a mãe com a musiquinha de fundo. Eu acho que é legal, mas se a gente parar para avaliar, esse tipo de aparição joga o foco onde? Na deficiência. Ao passo que, se a gente pensar na maioria das propagandas de pessoas sem deficiência, elas estão falando dos diferenciais dos produtos. E ninguém está focando se o cabelo dela é loiro, se ela usa óculos, se ela é alta ou baixa. E é isso que a gente quer. A gente quer que os embaixadores das marcas, cada vez mais, independente de terem ou não deficiência, falem dos produtos e não que se realce a sua condição. Para concluir, o quinto... Oba, podem me ajudar aqui. O quinto é o seguinte, quando tudo isso acontecer, o mindset, a visão das empresas em relação ao impacto social, ao meio em que elas estão inseridas, o que engloba o terceiro setor, vai mudar. Hoje a gente tem uma visão, no Brasil, muito assistencialista, ou seja, muito de curto prazo, de resolver um problema, abrindo um rápido parênteses. Assistencialismo é quando você vai lá e dá um prato de comida para alguém que está com fome, ou dá um cobertor para alguém que está com frio. São ações bonitas e importantes, claro, a gente vive num país que precisa disso, com muitos abismos sociais, mas que não se preocupam em resolver a causa raiz do problema. Por que aquelas pessoas estão com frio ou por que aquelas pessoas estão com fome? Só para usar um exemplo fora da inclusão para facilitar. As ações filantrópicas, por sua vez, são ações que agem na causa raiz, na consequência dos problemas. Se a gente, eu não estou defendendo que se deixe de fazer de uma vez só assistencialismo, eu estou defendendo por parte das empresas uma migração. Quanto mais filantropia as empresas fizerem, se Deus quiser, algum dia lá na frente, elas não vão mais precisar fazer assistencialismo. Quando isso acontecer, a inclusão vai ser enxergada não como custo, mas sim como investimento. E, por fim, quanto mais esse movimento as empresas fizerem, mais alinhadas elas vão estar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, as ODSs da ONU e aos critérios ESG. Eu, infelizmente, não tenho tempo para explicar, mas eu convido a todos a digitarem no Google critérios ESG e entenderem as diretrizes de investimento que estão cada vez mais acontecendo lá fora por parte das empresas e que começam a chegar no Brasil. Os chamados investimentos com propósito. As empresas que migrarem para usar a inclusão como estratégia de inovação vão estar mais alinhadas a esse conceito. Turma, tudo isso busca fazer com que a inclusão deixe de ser vista como problema para ser encarada como solução. Vamos lá? Obrigado a todos.